Fala pessoal, tudo certo por aí? Bora começar então a nossa live show inéditas Primo PB, vocês vão me ajudar a escolher o repertório do meu próximo projeto que eu vou gravar, já tô planejando aí, já tô montando, fazendo toda a produção e eu realmente quero ouvir opinião da galera que gosta de mim, da galera que gosta das minhas músicas, porque afinal das contas é quem escuta né, então não é balela, eu realmente quero opinião de vocês, aqui embaixo vou deixar o link na descrição do vídeo, o link para o formulário para que você possa votar nas suas músicas preferidas e falar o que você achou de cada uma delas e como eu falei, é anônimo, pode mandar a real mesmo se não gostou, achei essa bem ruim, não tem problema, é para falar mesmo e fala suas preferidas, nossa essa aqui é demais, essa aqui vai fazer sucesso, pode falar o que vocês quiserem lá. Beleza? Então vamos lá, são 12 músicas, a primeira delas chama Só Deu Sol, é uma música que não é tão nova, já tem um tempo já que eu escrevi ela, há bastante tempo, alguns anos atrás, mas eu nunca gravei nada, eu fiz ela originalmente em samba, no pagode e tal e depois eu falei, hum, essa música cabe bem é uma MPB e tal, vamos lá então, música 1 Só Deu Sol Lembro quando disse, quem perde o telhado ganha as estrelas, mas como é que vai contar com o brilho das tuas estrelas, nas noites cobertas pelas nuvens negras? Onde você foi pra procurar o amor? Encontrou de tudo, mas só trouxe dor só olhou pra frente e não olhou pro chão, mas quando tropeçou, buscou a minha mão se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol lembro quando disse, quem perde o telhado ganha as estrelas, mas como é que vai contar com o brilho das tuas estrelas, nas noites cobertas pelas nuvens negras? Onde você foi pra procurar o amor? Encontrou de tudo, mas só trouxe dor só olhou pra frente e não olhou pro chão, e quando tropeçou, buscou a minha mão se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol se ligou então, caiu na real, quando o céu abriu, só deu o sol então essa foi a música um, só deu o sol Segunda música, música 2 O nome dessa é A Última Flor Bora Eu nem queria me apaixonar E um dia eu disse adeus Quando o que eu mais queria Era ficar aqui E eu nem sabia onde começar E um dia eu percebi Que eu te via do jeito Que eu queria ver A gente acredita No que quer acreditar Maior a expectativa Maior a queda E tem dores que nem O tempo leva O meu orgulho com o tempo É igual a essa dor Por isso aqui está A minha última flor A única Que o passado não sepou Que a pagoa não matou Prova que existe o meu amor Mas é a última flor A gente acredita A gente acredita O que quer acreditar Maior a expectativa Maior a queda E tem dores que nem O tempo leva O meu orgulho com o tempo O meu orgulho com o tempo É igual a essa dor Por isso aqui está Por isso aqui está O meu orgulho com o tempo O meu orgulho com o tempo Prova que existe o meu amor Mas é a última flor E eu nem queria Me apaixonar Legal? Então essa foi a música 2 A última flor Agora a música 3 O nome dessa é Simplificar Essa música é recente Porque a gente fica complicando Muitas coisas E já tem tanta coisa Que complica E a gente também Às vezes fica com medo Porque a vida Dá umas maltratadas A gente E daí a gente fica Na retaguarda Tentando se resguardar E acaba não fazendo O que precisa fazer Então É mais ou menos Sobre isso Que fala essa música Simplificar Música 3 Quanta coisa difícil Que você está tentando fazer Deixa eu simplificar Para você Não adianta arranjar Desculpas Para eu não te conhecer Para tentar se proteger Eu sei que hoje em dia Está difícil de acreditar Confiar em alguém Mas tem coisas nessa vida Que a gente não tem Como se esconder E quem quer ser feliz Tem que arriscar Essa é quase uma lei É complicado Eu sei Deixa eu simplificar Para você Me deixa ficar Deixa eu simplificar Para você Me deixa ficar Quanta coisa difícil Que você está tentando fazer Deixa eu simplificar Para você Não adianta arranjar Desculpas Para não te conhecer Para tentar se proteger Eu sei que hoje em dia Está difícil de acreditar Confiar em alguém Mas tem coisas nessa vida Que a gente não tem Como se esconder E quem quer ser feliz Tem que arriscar Essa é quase uma lei É complicado É complicado Eu sei Deixa eu simplificar Para você Me deixa ficar Deixa eu simplificar Para você É simplificar Deixa eu simplificar Deixa eu simplificar pra você me deixa sempre ficar legal, música 3, Simplificar bom, vamos lá, essa é a música 4 chama O Iludido e bom, quem eu já coloquei essa música no no Youtube e algumas pessoas escutaram e tal, entrou até alguns perfis do Instagram que tem bastante seguidores, postaram uns trechos da frase lá e isso trouxe uma repercussão legal pra mim então tem uma letra bem interessante, acho que vocês vão gostar e ela fala um pouco dessa questão quando a gente é enganado por alguém, a gente se sente meio iludido meio trouxa e na verdade é o contrário, quem engana, quem tenta passar a perna, quem esconde as coisas, quem tenta sempre levar vantagem, essa pessoa sim é iludida, porque você pode ter certeza que essa pessoa nunca vai conseguir encontrar uma felicidade verdade, uma conexão real com outras pessoas então não fique tão triste assim se você passar por alguma situação que se sinta meio passado pra trás então é disso que fala, O Iludido não pense que eu não sei porque acontece a minha volta que qualquer um pode fazer que quiser de mim eu conheço as intenções não me deixe enganar mas às vezes pode acontecer isso faz parte de crescer e acontece com gente boa ou ruim não tenha tanto medo de errar a vida é assim não se preocupo tanto porque o que o homem dito não é o Enganado Se acha muito esperto, mas vive no deserto Cercado de miragens, contando vantagens Para as púneas do Egito Eu não vou ganhar Um grito Dos que são surdos para ouvir Qualquer coisa além do que a própria voz Pra que discutir Se com esse tempo eu posso fazer muito mais por nós Tô aqui Não pra ser melhor do que ninguém Além de mim Melhor do que o eu de ontem Não tô aqui Não pra provar nada pra alguém Além de mim Seu prova para mim Mostra pra todos Eu sou Eu sou Melhor até do que eu imaginei Que eu podia ser Que eu podia ser Mas isso não Não se preocupe tanto porque O iludido Não é o enganado É que enganado Legal? Sei que ninguém te entende Ou pega leve Mas achei mais legal Pega leve Essa é da mesma linhagem Ali do bom motivo Eu acho que quem gosta da música Ou roupa no varal Acho que vai gostar dessa daqui também Simbora então Música 5 Pega leve Música 5 Ei moça Sei que ninguém te entende Mas pega leve comigo Pois Já é tão difícil Entender as mulheres no geral E imagine você Que é mulher E é você É você É você É você É você Acho que já deu pra entender Só que eu Não trocaria a sua confusão Por nada nesse mundão Mas pega leve Mas pega leve Eu sei que quando É preciso até que eu sou durão Mas sabe que aqui dentro tem um coração Que é mais derretido do que margarina Em mim no verde da praia no verão Não fique assim Logo, logo as coisas vão se resolver Tô fazendo meu esforço para te entender Me diz então o que é que eu preciso fazer Se não sabe me explicar não tem problema porque Eu Não trocaria a sua confusão Por nada nesse mundão Mas pega leve Eu sei que quando é preciso até que eu sou durão Mas sabe que aqui dentro tem um coração Que é mais derretido do que margarina Em mim no verde tá parado no verão Então não fique assim Logo, logo, logo as coisas vão se resolver Tô fazendo meu esforço para te entender Me diz então o que é que eu preciso fazer Se não sabe me explicar não tem problema Só não fique assim Logo, logo as coisas vão se resolver Tô fazendo meu esforço para te entender Tô fazendo meu esforço para te entender Me diz então o que é que eu preciso fazer Se não sabe me explicar não tem problema Porque eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui É ou é? Não vou sair daqui Pega leve Pega leve Essa foi a música Deixa eu ver um, dois, três, quatro Cinco Música 5 Pega leve Até teve umas Uns erros aqui Mas Música nova né Então ainda tô conhecendo minhas próprias músicas Bora pro próximo Música 6 Estamos chegando aqui na metade Essa música chama Pra que amar Isso aqui é o seguinte né galera Tá na hora de parar de se iludir né Porque eu vejo algumas Uns relacionamentos Não só entre casais Mas tipo entre as pessoas Mesmo que a pessoa Fala muito Eu te amo Discriminadamente E na verdade Você vê que as atitudes não são bem essas né Isso aí é um perigo Porque você acaba Machucando as outras pessoas Se machucando Então Pra que amar ou falar Se você não sabe o que você tá falando né E se não for de todo o coração mesmo Então um pouco disso Vamos lá Música 6 Pra que amar Cabeça nos novembos Onde fica o coração Pior dessa vida É amar em vão É essa sensação Não pare de brincar de ser feliz Não pare de brincar de ser feliz Deixe de viver todo um triz De inventar felicidade E E Chega de mentir para você E Machucar os outros mesmo Sem querer Sem querer Sem querer também machucar Ah Ah Isso não é desculpa Pra que amar Se não for de todo o coração Se não for de todo o coração Chega de amar Pra ser só mais uma desilusão Então pare de brincar de ser feliz Então pare de brincar de ser feliz Então pare de brincar de ser feliz Deixe de viver todo um triz De inventar felicidade É E Chega de mentir para você E Machucar os outros mesmo Sem querer Sem querer também machucar Ah 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 Isso não é desculpa Pra que amar Se não for de todo o coração Chega de amar Pra ser só mais uma Desilusão Pra que amar Se não for de todo o coração Chega de amar Pra ser só mais uma desilusão De alguém Ou de você Eu De alguém Ou de você E tem uma coisa que eu quero te falar Antes dessa música terminar Dá pra fazer diferente Eu sei Dá pra mudar E nunca é em vão Amar Se não for de todo o coração Fechou música 6 Pra que amar Bora Bora então pra música 7 O nome dessa é Não repare a bagunça É uma música Bem recente Assim gosto muito Não vou falar muito Não posso ficar É Sendo tendencioso aqui Ou instigando alguém A votar uma ou outra Então vocês vão tirar suas conclusões aí É uma música nova Mas ela Acho que bastante gente pode se identificar Porque assim Todo mundo é meio que uma bagunça interna Assim né E é disso que ela fala Não repare a bagunça É Mas essa bagunça tá dentro da gente né E é uma coisa que a gente sempre fala né Quando alguém entra na nossa casa Entra alguém Olha não repare a bagunça Às vezes nem tá bagunçado Mas a gente sempre fala isso E é a mesma coisa quando a gente começa Conhece alguém novo né Então tipo A nossa bagunça é interna Assim ó Não repare a bagunça Tá chegando agora aqui na minha casa Na minha vida né É mais ou menos por aí Vamos lá Seja bem vindo a minha vida Fica à vontade Pode entrar Só não repare a bagunça É que não do tempo de arrumar Confesso eu não esperava Ninguém agora por aqui Olha eu não tô reclamando Pra falar a verdade Tô bem feliz Tô bem feliz Tô bem feliz Tô te fazer O meu café Você quer? Só espero que essa bagunça Não vai te assustar Não vai te assustar Não vai te assustar No meio dessa bagunça Que você vai pensar Que medo que essa bagunça Possa te assustar Possa te assustar Não sei quando essa bagunça Eu consigo arrumar É mais ouro 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 Só espero que essa bagunça não vá te assustar No meio dessa bagunça que você vai pensar De mim Que medo que essa bagunça possa te assustar Não sei quando essa bagunça eu consigo arrumar Seja bem-vinda, minha vida Fica à vontade, pode entrar Só não repare a bagunça É que não deu tempo de arrumar Não repare a bagunça, hein? Essa foi minha 7 Bom, estamos na 8 já, hein? Essa música se chama De Qualquer Jeito Mas eu não vou fazer elas de qualquer jeito pra vocês Vou fazer ela com muito apreço Piada ruim, né? Melhor tocar Bora lá, De Qualquer Jeito Eu teria te amado de qualquer jeito Não havia motivos pra esconder os seus defeitos Se tem um que eu não aceito É esconder, é mentir por bons motivos Bons motivos, bons motivos pra quem? Pra mim, não foi nem pra você Pra nós, então, nem preciso dizer Acabou Doeu Um grande amor Pra vida inteira Doeu Ou aguentou A ratoeira Em que se meteu E essa dor você não pode curar Eu não consigo deixar de pensar Eu teria te amado de qualquer jeito Mas essa dor você não pode curar E eu não consigo deixar de pensar Eu teria te amado de qualquer jeito Eu teria te amado de qualquer jeito Mas acabou Doeu E eu Um grande amor Pra vida inteira E doeu Não aguentou a ratoeira Em que se meteu Essa dor você não pode curar Eu não consigo deixar de pensar Eu teria te amado de qualquer jeito Mas essa doce não pode curar Eu não consigo deixar de pensar Eu teria te amado de qualquer jeito Eu teria te amado de qualquer jeito Não havia motivos pra esconder os seus defeitos Só tem um que eu não aceito Legal? Essa foi a música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Música 8 Não esqueça de votar Formulário, tá aqui na descrição Vota lá nas suas preferidas E dê sua opinião sincera Ah, esse aqui não gostei, esse aqui meia boca Pode falar Vamos partir pra próxima Essa aqui chama Aprendiz Acho que também muita gente vai sacar Qual é que é dessa música Porque nos tempos de hoje Tem muito guru pra pouco aprendiz Muito especialista Muitas pessoas acham que sabem de tudo E tal Mas não quer saber de ouvir os outros Não quer saber de ouvir as pessoas Ou aprender e tal Então é disso que fala essa música Vamos lá, música 9 Aprendiz Eu já nem digo nada Não faz parte da jornada Tem que escutar Essa gente diz Já Tá virando palhaçada Aqui nessa parada Tem muito guru Da pouco aprendi Só ensina quem sabe aprender Só aprendi quem sabe viver E eu não vou ficar a vida inteira Esperando chegar a sexta-feira O mundo eu não vou ficar a sexta-feira O mundo eu vou virar de cima a baixo E eu não vou ficar a vida inteira Esperando chegar a sexta-feira Esperando chegar a sexta-feira O mundo eu vou virar de cima a baixo Até encontrar onde eu me encaixo E eu não vou ficar a sexta-feira Já nem digo nada Não faz parte da jornada Não tem que escutar Essa gente diz Já Tá virando palhaçada Aqui nessa parada Tem muito guru O povo aprendiz Só ensina quem sabe aprender Só aprende quem sabe viver E eu não vou ficar a sexta-feira E eu não vou ficar a vida inteira Esperando chegar a sexta-feira O mundo eu vou virar de cima a baixo Até encontrar onde eu me encaixo E eu não vou ficar a sexta-feira Esperando chegar a sexta-feira O mundo eu vou virar de cima a baixo Até encontrar onde eu me encaixo E eu não vou ficar a sexta-feira Já nem digo nada Legal, essa foi a música 9 Aprendiz E vamos lá, a música 10 agora Não esqueça de escolher suas preferidas O formulário, o link está aqui embaixo Na descrição E Essa música mais calminha Chama Na Nossa Frente Música 10 Vamos lá Sabe tudo isso que aconteceu Está doendo em mim De tantas formas, de tantos jeitos Em tantos lugares que eu nem pensei Que existia a dor Se dói em mim Penso em você Sei que também dói em ti Mas fazer o que? Vou fazer mais do que A gente que deixou Tudo acontecer Na nossa frente Na nossa frente Na nossa frente Eu preferia a dor Eu preferia a dor Do que a ilusão Desde então Tento explicar Pro meu coração Que você não vai voltar Não Só que ele não entende A minha opção Sabe tudo o que aconteceu Está doendo em mim De tantas formas, de tantos jeitos Em tantos lugares que eu nem pensei que existia dor Se dói em mim Se dói em mim Penso em você Sei que também dói em ti Mas fazer o que? Eu vou fazer mais do que A gente que deixou Tudo acontecer Na nossa frente Na nossa frente Na nossa frente E eu preferia a dor Do que a ilusão Desde então Tento explicar Pro meu coração Que você não vai voltar Não Só que ele não entende Essa opção Eu preferia a dor Do que a ilusão Desde então Desde então Tento explicar Pro meu coração Que você não vai voltar Não Só que ele não entende Essa opção Bom Essa foi a música 10 Agora faltam Só duas Música 11 O nome dela é Até o fim Música um pouco mais reflexiva Também Mas é bem bonita Uma pegada meio lenine Assim eu acho Talvez Vê o que vocês acham Até o fim Música 11 Música 11 Eu acreditei Até o fim Então é o fim Pode acreditar Sim, eu amo você Não deixei de amar O que a gente era O que a gente fazia Era bom Mas naquelas Agora é casa vazia Pra que tanta força Para amar Onde foi o amor Que faz voar Na minha história Você tem seu lugar Mas no presente Já não há Mas não precisa nem chorar Você nem gostava Do meu laralá Você nem gostava Do meu laralá Vai Quanto que eu te falei Há quanto avisar E o que eu apostei Era tudo Tudo Que eu tinha pra dar Sei que parece triste Não se preocupe, não é Que eu saiba Não existe Gente certo de amar Tem o amor Que vem para ficar E outros Que vem só Pra te transformar E hoje O meu amor É o que te deixa Partir Pra quem sabe Um dia Volte a sorrir Você nem gostava Do meu laralá Você nem gostava Do meu laralá Sempre que a saudade Vinha te visitar Não esqueça disso Se der vontade de chorar Bote um sorriso no lugar Sereis gostava Sereis gostava Eu canto lá Eu acreditei Até o fim Então é o fim Pode acreditar Até o fim foi a música 11 Mas não chegamos até o fim O fim vai vir agora com a música 12 Vamos lá de música 12 então Saideira Agradecendo se você assistiu Até aqui todas as músicas Se está preenchendo lá É muito importante isso Obrigado mesmo, obrigado por acompanhar E sei lá Tamo junto, vamos pra última De onde eu vim Essa música, uma vez eu mandei uma sugestão Lá Fiz um stories pedindo sugestões De temas de composição E algumas pessoas deram um tema assim Um pouco mais reflexivo sobre vida O tempo, de onde viemos Pra onde vamos, o que fazemos E eu achei legal Já que algumas pessoas pediram Eu vou fazer E a gente sempre se pergunta Nessas coisas Então essa música se chama De onde eu vim Música 12 Vamos lá, vou cantar pra vocês Vamos nessa Eu sei que eu tô aqui De algum lugar eu venho Pra onde devo ir Vai depender do preço Que aceito pagar Com meus recomeços De um novo lugar De um novo lugar Da volta de onde eu venho Da onde vim Da onde eu vou Da onde vim Pra onde eu vou Da onde vim Aonde eu tô Da onde vim Aonde eu tô Da onde vim Pra onde eu tô Se eu nunca achar Os caminhos que eu tanto busco E nunca chegar Cada vida é uma igreja E onde quer que esteja É a casa de Deus O que sua alma deseja Se de verdade almeja O caminho do bem Sua paz talvez não esteja Onde outro diz amém Da onde vim Da onde vim Aqui eu tô Pra onde vim, pra onde eu vou Eu sei que eu tô aqui De algum lugar eu venho Pra onde devo vir Vai depender do preço Que aceito pagar Com meus recomeços De um novo lugar Pra voltar de onde eu vim Legal, obrigado Por ter ficado aqui assistindo As músicas, essa foi a última Música 12 da onde eu vim Espero de verdade que tenha gostado E Sua contribuição vai ser muito, muito importante A gente como artista independente A gente vai caminhando assim A pequenos passos, mas vocês não sabem como é importante Cada passinho que a gente dá A cada pessoa que vem Que ajuda, que dá uma força, que escuta É isso que vai fazendo As coisas crescerem Aos pouquinhos E Claro, eu tenho muita vontade de fazer isso chegar Longe O mais longe O mais longe que eu puder A gravar A gravar e já fechar o repertório É Se não tá, vai ficar Escute tá tudo bem Escute por um motivo Enquanto não sai essas músicas novas Escute as músicas que já estão por aí Ah, lembrando que esse ano também Essa gravação é pro segundo semestre Que eu tô fazendo, escolhendo o repertório Mas vou lançar no primeiro semestre Remix de três músicas Então, Plinio PB nas baladas agora, hein? Então vai ter três músicas remixadas Uma delas é Tá Tudo Bem Então Aguarde Nesse primeiro semestre ainda Vou lançar esses remix aí Segundo semestre Músicas inéditas Um novo projeto aí Que breves saberão detalhes Obrigado, valeu Boa noite